Tchuguga tchugogo, tchugugo, tchugugo, tchugo, tchugugo, tchugugo tchugugo, POI! AAAAAHHHHHHH Pra isso novia? Fvaluation Vou mandar pra tu senta na pica Oi, oi Vou mandar pra tu senta no pau Oi, oi Sei que tu não é virgimenina Oi, pode sentar Convoz, comvoz, convoc, convoc Vai, vai, total Convoz, comvoz, comvoz, comvoz Comvoz, comvoz, comvoz Comvoz, 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 comvoz Com vossa total Vai, vai, vai Vai Certa na pica, na pica, na pica Na pica Serta na pica, na pica no pau Certa na pica, na pica no pau Aí na vila de hoje em dia O dele é sensacional Certa na pica, na pica no pau Aí na vila aqui da praça O dele é sensacional curador Pain tu não vira Vou mandar pra te sentar na pica Oi, oi, vou mandar pra tu sentar no pau Oi, oi, sei que tu não é virgem menina Oi, pode sentar convosco, 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 convosco Vai, 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 total Vai, 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 vai Senta ela pica, 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 ela Obrigado.